Dómenas, senhoras e senhores, trazendo pra vocês mais um episódio de nossa série Gears Elisirum Realm 2ª temporada E hoje nós estamos com a Sonca, versão combo no Elisirum Realm Simplificado, diretamente aqui da beta da 7.6 Mas coisas provavelmente não mudarão para com a versão final, deixa o like e compartilhamento Seguinte e olhe nas redes sociais e na plataforma minha roxa E não, eu não sou o Eminem, e bora pro vídeo Primeiramente, este R Simplificado tem personagens Trial com equipamentos quase maximizados Eu usarei a Sonca Sensor de Trial com equipamentos dela maximizados Purge of 10 Faces Exorcist e os sets são K De Astral Ops, eu vou com a Dream Seeker, mas se vocês tiverem, a Serapion é tão boa quanto Nós iremos na rota de combo que nos dará as Ego Summonings, Ambush e Premonition E os sets de signets que recomendo são Viu-V Core 1, de extrema importância Fuka Core 2, Eden Core 1, também de extrema importância E Grisho Core 1 Caso algum desses não apareça, pode pegar Maybellus Core 1 e ou Cal Passport 2 A gameplay com a Sonca no modo combo é extremamente fácil, é extremamente brain dead Use os suportes, dê um golpe normal, weapon skill e carregado E agora é só ficar ciclando entre weapon skill e carregado até a fase acabar E agora é só ficar ciclando entre weapon Они se cliente acum e carregado até a fase crater E agora é só ficaressa, mas curto uns devszeito conoce chocolate da bat ok E agora é só ficaria boca los dentistas E agora é só ficaria meta E agora é só ficaria Eu estou meоворitando E aí De Flame Chaser de suporte eu recomendo Eden ou VUV. Eu estou indo de VUV. Não se esqueça que o Alien Guard Supplement tem um momento de invencibilidade após perder a primeira vida dele. Aguarde um tempo e observe a vida do boss restaurar para voltar a atacar o mesmo. E aí E é isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e agradeço por ter assistido mesmo. Deixa o like, compartilhamento e siga o tijinho nas redes sociais e lá para o top da minha rocha. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí 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 E aí